Bom, além do Amelie Polan, que é o pop, a gente tem aí dois filmes na mostra, também em película, que estão há três anos no Belas Artes. Por que você resolveu colocar dentro da mostra dois filmes que estão em cartaz, que você se encontra por aí? Porque eu acho que são dois filmes que também apontam outros polos do cinema francês contemporâneo, sabe? Que são, inclusive, um qual os filmes, o Medos Privados em Lugares Públicos e o Bicicletas de Belleville. Os Bicicletas de Belleville é muito característico do cinema francês, porque ele é um filme de animação com uma pegada muito diferente de um filme de animação. Ele é lento e o roteiro dele é estranho. Eu acho lindo. Eu acho Bicicletas de Belleville. Claro, tem uma beleza maravilhosa. E tem uma sedução narrativa muito forte, apesar de ter várias subversões, assim, que são todos a favor do estigma do cinema francês. E a sedução dela vem de alguns pontos muito interessantes, porque, na verdade, não é um filme clássico, no sentido conceitual da palavra, em que os americanos vão lá e celebram esse tipo de cinema, com toda aquela coisa de seduzir o espectador. Não, o filme lá tem diálogo. É, ele quase muda. É, sequências musicais, lento, estranho. Os personagens mudam de foco. Você começa com o menino, depois ele some e vai pra avó. Mas, olha, mas eu vi mais gente também assistir o Belleville do que normalmente iriam assistir um francês. Ah, sim, com certeza, um francês. Então, e de repente eles começam a lidar com o público de uma maneira diferente que os americanos lidam. Os americanos aprenderam a lidar com o público através do cinema clássico, através do cinema de gênero. Aí, de repente, o cinema francês, que nega o cinema de gênero, e aí, de repente, eles chegam com um filme que consegue dialogar muito bem com o público. E você vê o momento que eles constroem o pontilhão que começa a pegar a janela da senhora com o filho, que é o barulho, que é o cachorro saindo correndo. O cachorro é ótimo. As três senhoras cantoras com os sapos. Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah! Rápido, rápido, rápido! Ah, 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 ah!